Chegou o primeiro Jeep eletrificado do país, o Compass S4 Bayer, com autonomia superior a 900 km, no modo híbrido, segundo a montadora, confira! Uma nova era começa no Brasil com a chegada do inédito Jeep Compass S4 Bayer, híbrido plug-in. O SUV eletrificado mais capaz do segmento estreia com ainda mais performance, sofisticação e eficiência, elevando os atributos que tornaram o Jeep ícones da categoria para um patamar inédito. Seus motores permitem uma potência combinada de 240 cv com 0 a 100 km por hora em 6,8 segundos, consumo urbano de 25,4 km litro e possibilidade de rodar quase 50 km de forma 100% elétrica com recarga em menos de 2 horas. O Compass S4 Bayer é o primeiro fruto de uma série de produtos eletrificados que a Jeep reserva para o Brasil. Ele reúne todo o expertise da marca para entregar capacidade off-road que só um Jeep possui com eficiência e performance únicas, incluindo o sistema de tração nas quatro rodas, com quatro modos de condução, HDC, controle eletrônico de descidas e função 4WD-Lock e 4WD-Lol. Entre os principais equipamentos de série, há uma ampla oferta de avançadas assistências à condução, como frenagem autônoma de emergência, alerta de mudança de faixa ou correção de farol auto-automático. Com o novo Compass S4 Bayer, a Jeep inicia um novo momento no Brasil, com foco na eletrificação, mas sem abrir mão da performance e capacidade off-road que sempre fizeram parte de sua história. O uso da tecnologia híbrida Plugin dá aos clientes uma versatilidade superior, permitindo, por exemplo, rodar com carro sem gastar uma gota de combustível por até 44 km. No entanto, ele também pode usar o modo e-save recarregando a bateria enquanto o motor térmico atua. Assim, é possível ter a liberdade de ir muito mais longe com o Jeep e ainda curtir todos os sonhos da natureza em qualquer aventura, usando o modo elétrico, um silêncio quase absoluto do veículo. Esses são diferenciais para quem busca o contato com a natureza e não abre mão da sustentabilidade. Vale destacar ainda a economia de combustível que o proprietário pode ter. É possível economizar mais de 120 litros de gasolina por mês, considerando o uso em modo elétrico dentro do máximo da autonomia e consumo médio. Com tudo isso, o lançamento da plataforma Por Bayer é um importante passo da Jeep para que a marca se torne referência em tecnologia premium eco-friendly. O novo modelo tem a garantia exclusiva de 5 anos para bateria de tração, bateria de alta tensão e sistemas elétricos do modo híbrido, que complementa a proteção completa de 3 anos oferecida em todos os modelos Jeep. A grande atração do novo Compass For Bayer, híbrido plug-in, reúne o que há de melhor da engenharia da Jeep. Sob o capô, ele usa o já consagrado motor T270 Turbo, que nessa configuração é movida gasolina e alcança 180 cavalos de potência e 270 Nm de torque. Ele é acoplado a um câmbio automático de 6 marchas e auxiliado por um motor elétrico, que também cumpre a função de gerador. Esse conjunto gera tração no eixo dianteiro e também produz eletricidade para as baterias. No eixo traseiro, fica o segundo motor elétrico capaz de gerar 60 cavalos e 250 Nm de torque, que está disponível em qualquer rotação. Esse conjunto compacto é conectado diretamente ao eixo traseiro, permitindo que o Compass For Bayer, híbrido plug-in, mantenha a atração nas quatro rodas ao mesmo tempo em que dispensa o cardan. O novo Compass For Bayer, híbrido plug-in, apresentou um novo desafio ao time de design da Jeep, pois é essencial que ele seja facilmente identificável, mas sem perder os traços marcantes do SUV, que é líder de seu segmento. Por dentro, a luxuosa cabine do novo Compass recebeu costuras contrastantes exclusivas, que ajudam a adornar o painel com um quadro de instrumentos Full Digital de 10,25 polegadas e sistema multimídia Adventulo Intelligence de 10,1 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Outra diferença no interior é a presença de novos comandos ao redor do motorista, exclusivos para ajustar o trem de força eletrificado do Compass For Bayer, híbrido plug-in. Além dos botões adicionais, o Compass For Bayer possui uma segunda tampa no paralama traseiro esquerdo, destinado ao conector de recarga. Pelo programa brasileiro de etiquetagem veicular, o Compass For Bayer, híbrido plug-in, alcança um consumo urbano de 25,4 quilômetros-litro com autonomia de 927 quilômetros. Na rodovia, pelos mesmos padrões, o consumo é de 24,2 quilômetros-litros. Os números de eficiência surpreendentes contrastam com o desempenho digno de um esportivo, com potência combinada de 240 cavalos. O zero a 100 quilômetros-por-hora é cumprido em somente 6,8 segundos, com velocidade máxima de 216 quilômetros-por-hora.